Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. E hoje a gente vai tratar um assunto bem legal. Então, para ter o feedback de vocês, vou pedir que vocês marquem a cidade que estão falando, só para ver se a gente está conseguindo chegar ao áudio. Bom dia, gente. Isso aí. Boa tarde, Wanderlei, André. Estão me ouvindo bem? São Carlos. Isso aí, Londrina. E aí, galera? Sejam bem-vindos. Então, a gente está aqui numa sequência de webinars com arremessas. Então, para quem não assistiu os outros, a gente deixou o convite. Então, lá no Embarcados Experience tem uma série de webinars aí com arremessas. O Leonardo, que vai apresentar hoje, já fez alguns. O André também. Estão disponíveis para vocês possuírem o conteúdo. E caso tenha alguma dúvida em relação, já que é um webinar gravado, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente passa aí para o time da arremessas para suporte. Eu vou convidar aqui a sala o Leonardo. Deixa eu ligar. Isso. Beleza, pessoal? Só para vocês verem minha cara, ver que tem alguém aqui por trás das câmeras também. Não é só um monte de slide, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou engenheiro de aplicação da Renessas. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, onde a Renessas tem uma solução bem legal também. E, bom, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, usem o chat. A gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Para aqueles que estão aí, só para lembrar, a gente sempre dá uns kits de desenvolvimento aí durante a palestra. Então, se vocês responderem ali, o primeiro a responder o nosso quiz, vai receber aqui duas placas daqui do Synergy S7, tá? Então, Cortex-M4 aqui a 240 MHz. E no final, para aqueles que aguentarem até o final a minha voz, né? Tem uma mochila da Renessas aqui que é bem legal também, tá? Então, fiquem até o final. A gente vai fazer o melhor possível aí para demonstrar que dá para rodar um Linux em menos de 10 MB, beleza? Isso aí, Leonardo. Obrigado. Pessoal, só lembrando para vocês, quando fizerem perguntas, vocês marcarem, fica mais fácil para a gente filtrar. Se a gente não conseguir responder durante o webinar, a gente vai deixar para o final um tempinho também para responder. Mas fica aí o canal de comunicação aberto, a gente pode conversar também pós-weber. Isso aí, Leonardo. Obrigado. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então a pergunta aqui é se é possível rodar o Linux com menos de 10 MB de RAM, né? Para isso, eu vou apresentar primeiro uma linha de processadores da Renessas, tá? Chamada a linha RZ, tá? Onde a gente tem um processador bastante interessante para quem aí está no sistema de desenvolvimento embarcados, tá? Que você vai ver que a gente diminui bastante a complexidade de hardware num projeto onde você precisa de uma performance alta, né? Do seu microcontrolador. Só para ter uma ideia aqui, a Renessas hoje conta com uma linha bastante ampla de produtos baseado em ARM, né? Então a gente tem a linha Synergy, que vai desde um Cortex-M0 até um Cortex-M4. Passando aqui da parte de MCUs e indo para processadores de aplicação, a gente tem a linha do RZ. Então começando pelo RZA, que é o tema aqui da nossa apresentação de hoje, e indo para os processadores um pouco maiores, que daí já são do Quad-Core, Octa-Core, que é a linha do RZG, tá? Só para vocês terem uma noção, mais ou menos, em termos de performance, né? Então a gente está falando aqui da linha RZA, é um Cortex da 9 a 400 MHz, onde ele tem um suporte, né? de memória RAM integrada bem alto. Então você vai ver aqui que você vai ter na linha do RZA desde 2 megabytes de RAM integrada até 10 megabytes de RAM integrada, tá? Então essa aqui seria o que a Renessas chama de Embedded MPU, né? Então o MPU seria aquela ideia de você precisar das suas memórias externas, né? Quer dizer, colocar uma DDR, colocar uma flash externa. Só que nesse caso aqui, você vai ver que você vai ter uma complexidade menor no termos de produção de plato, pelo menos no desenvolvimento do seu hardware, tá? Bom, então, esses daqui seriam os gráficos que você consegue fazer dependendo do item aqui da Renessas. Eu acho legal esse slide aqui para mostrar quais são as diferenças que você vai ter em termos de performance, pelo menos performance gráfica, né? Então, a gente fala aqui na linha Synergy RL78, né? O Synergy S1 e S3 seria a interface homem-máquina desses mais simples, né? Displayzinhos simples. Indo para a TFT aqui no Synergy S5 e o S7, né? Quer dizer, um SVGA, né? De 800 até 800 por 600, mais ou menos. Indo para telas maiores que essa, a gente já começa a ir para esses itens mais processadores, né? Então, seria o RZA e o RZG, né? Então, até nas gráficas com, né? Uma aceleração 2D, esse tipo de coisa, cabe bem aqui no RZA, tá? Indo já para a tela com suporte a 3D, coisas maiores, a gente já indica já ir para o RZG, tá? Mas o mote aqui da nossa apresentação hoje é o RZA, né? Pura e simplesmente porque em algumas aplicações você quer rodar o Linux por ele ter toda essa facilidade, né? Do uso, né? Facilidade das filhas que já estão implementadas, mas você não precisa de uma coisa muito grande ou uma coisa muito complexa. E aí, a gente, da René, essas percebidas, esse gap aqui, né? Que é um processador muito porrada com uma complexidade alta de hardware. e aí você tem os MCUs que já não são tão complexos, as placas são mais simples de ser produzidas e nesse meio termo não tinha nada e a René surgiu com o RZA1, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, tá? Então, o RZA é um Cortex A9, né? Rodando a 400 MHz. Chega aí a 1000 DENIPS, tá? Ele tem de 2 a 10 MB de RAM integrado, então, em muitos casos, você não precisa colocar uma DDR externa ou uma memória externa, tá? Em termos de hardware, você consegue simplificar bastante a sua implementação, tá? Então, você consegue fazer placas aí com quatro layers, bem simples, né? Hoje em dia, bem fácil de encontrar a placa desse jeito, né? E o legal também é que você não precisa ter um PMIC, né? Que é aquele CIs para fazer o sequenciamento de power, né? Do seu produto, tá? Então, esse cara aqui, você consegue rodar direto com dois reguladores, tá? Ele tem uma capacidade que é o que eu vou explorar bastante aqui durante a apresentação, que é a capacidade de executar código direto de uma Quad SPI, tá? Uma Quad SPI é um chipzinho geralmente de 8 pinos, você compra. Ele é bastante barato, a gente vê aí em torno de 1 dólar, até um pouco menos que isso aí na venda por aí, tá? E aí você consegue rodar código direto dessa memória. Ele tem uma cache integrada que ele vai conseguir acelerar bastante o uso dessa Quad SPI. Em termos percentuais, quando você fala em executar código de uma NOR ou de uma Quad SPI, você vai ver que vai ficar quase elas por elas, tá? Ficando muito parecido, em torno de 95% da velocidade que você conseguiria com uma NOR, você consegue com essa Quad SPI, tá? Eu vi que o pessoal perguntou aí sobre parte gráfica, né? Esse item, ele tem suporte a até dois LCDs e interface de câmera também, tá? Bom, o que você conseguiria fazer, né? Você consegue, então, desde interface home máquina, interface com câmeras, conectividade e aí por diante, né? É bem eclético aqui o que você consegue fazer com ele, tá? A proposta é basicamente essa. Você não precisa ter essa complexidade extra que você teria quando você se propõe a colocar um Linux no seu projeto e você ter um sistema de placa, né? Um sistema bem mais enxuto, bem mais simples, utilizando a nossa solução. Então, são dois reguladores que você precisa, uma ou duas Quad SPI, dependendo da velocidade que você quer de acesso, tá? E aí você consegue reduzir aí em termos de DOM a sua placa consideravelmente, né? E o legal aqui é que você consegue colocar uma Quad SPI que é bem barata também, tá? Então, fica ali integrada no seu produto. Em termos de memória interna, né? Vamos dar uma olhada por dentro do item. Por ele estar tudo do mesmo no chip, né? A gente conseguiu colocar um barramento maior do que os barramentos de DDR que você tem aí no mercado, né? Então, hoje, o barramento de DDR que você encontrou é 32 ou 64 bits, né? A gente tem um barramento de 128 bits, tá? Para essa memória RAM integrada, tá? Então, você vai ver aqui que você vai conseguir um throughput muito alto dessa memória RAM integrada. Essa memória, ela é dividida em quatro bancos e ele consegue acesso paralelo nos quatro bancos. Então, ele vai conseguir uma velocidade bastante alta aqui, tá? É um throughput bem alto com relação a essa RAM. Ele tem três níveis de cache. Então, quando você está usando uma Quad SPI, você vai ter um primeiro cache, daí você vai ter o L2 e o L1. Então, isso aqui vai te dar uma velocidade bastante alta mesmo rodando o código nessa Quad SPI, tá? Bom, vamos ver aqui, então, os produtos, né? Por que ele é simples de mexer? Porque a gente tem encapsulamento QFP, pô, é bem mais fácil de você soldar um QFP do que um BGA, né? Então, principalmente para a produção, né? Quando você está em produção, você tem um QFP, salva bastante tempo, né? Do pessoal em termos de inspeção, de raio-x, essas coisas. Então, quando você está com QFP, vai te melhorar bastante a produção. E a gente tem encapsulamento QFP para esses itens também, tá? Não é só BGA. Primeiro, a gente tem esses RZA1H e o A1M, tá? Esses caras são, respectivamente, de 10 e 5 MB, tá? Temos aqui dois controladores de LCD nesse item, tá? Então, você pode ter um controlador com uma saída de vídeo paralela, normal, RGB, e a outra é um LVDS. Tem entrada de câmera tanto digital quanto câmera analógica, tá? Então, se você quiser fazer alguma coisa com câmera analógica, né? Por ter aqueles cabos maiores, esse tipo de coisa, ele tem decoder de PAL-M, GMT e aí por diante, é muito integrado, tá? Suporte a diversos tipos de memória, né? Em termos de interface de comunicação, temos USB, Ethernet, diversas seriais, por exemplo, ele tem 5Ks nesse cara, Ethernet e aí por diante. Então, é um item bastante completo em termos de periferia, tá? Indo para um cara um pouco menor, a gente tem o A1L, e esse cara, ele tem como diferença, né? Só 3 MB de RAM integrada, e tem só uma saída de LCD e não tem o decoder de câmera analógica, tá? Ele é um pouco menor, mais enxuto, né? Portanto, também mais barato, tá? E o menorzinho, o cara um pouco diferente, ele não é menor em termos de RAM, mas ele tem uma outra, um outro tipo de de suporte à internet, né? Então, esse cara aqui, ele tem a internet AVB, tá? O outro é a internet normal. A internet é o de vídeo, principalmente para quem mexe com o sistema automotivo, esse é uma internet bastante utilizada. E o menor de todos, que é um cara com 2 MB de RAM, tá? Então, esse daqui é um cara menorzinho, o menor de todos, e aí, lógico, o mais barato também, tá? Bom, como eu falei para vocês, já lá no começo, né? A gente, durante o seminário, vamos ter uns quiz aí, tá? Para serem respondidos, e esse primeiro aqui vai ganhar, então, uma plaquinha do Synergy, que é um Cortex-M4, rodando aí a 240 MHz, não é esse que eu estou apresentando, mas é um cara bastante poderoso também, com bastante suporte à RTOS. A pergunta aqui é o seguinte, né? Sistemas com MPU costumam ser complexos por depender de barramentos paralelos de alta velocidade, né? IDR. A família RZA tem uma vantagem trazendo até 10 MB de RAM embutida. Qual é o tamanho do barramento interno desta memória? Vamos ver quem quem lembra aí o que eu falei aqui na apresentação, tá? O Paulo, acho que bastante gente lembra aí, vamos lá. O pessoal respondeu 128 bits, é isso mesmo, né? isso é uma vantagem bem interessante, né? A gente pode falar hoje que o cara está rodando a 400 MHz, mas ele tem 128 bits de barramento interno para RAM, tá? Então, isso faz com que ele tenha uma performance bem interessante também. Bom, veio, acho que é o Roger, né? Que ganhou? Vai ganhar a plaquinha. É o Roger's. Roger's. É isso aí. É isso aí. É uma placa aí, né? É isso aí, ganhou a plaquinha desse set aí, Roger's. Parabéns. Mas fiquem tranquilos que tem mais por aí, tá? Então, fiquem tranquilos. É só ver aqui o resto da apresentação que vocês vão ver que tem mais placas no meio, tá? Bom, as ferramentas que a gente tem, tá? A ideia é o seguinte, a gente tem o suporte para o Linux para esse item, tá? Mas também para aqueles que são mais hardcore, né? Que gostam de mexer direto no item, ele também tem suporte para o Belly Metal ou para a RTOS, tá? Então, para aquelas pessoas que precisam, por exemplo, de um performance mais real-time, uma coisa mais controlada, temos suporte para diversos RTOS também para esse cara, tá? Então, vocês podem utilizar essa vantagem, tá? Então, hoje com o IDES, né? Temos IAR, o ARM, o próprio Remessas tem uma IDE que é o E2 Studio baseada no GCC. Então, aqui, se você for por essa linha, você não paga nada, tá? Essa linha da Remessas. Bom, com relação ao suporte de RTOS, né? Temos aqueles que são pagos, né? Por exemplo, a ExpressLogic, a própria Micrium, o Robots, então tem alguns raras aqui e tem os que são gratuitos, né? O FreeRTOS tem o FreeRTOS, a ARM tem o MBED OS, tá? E a ARM também tem um outro agora que é o RTX, tá? Também disponível gratuitamente aí pra ser utilizado, tá? Em termos de kits de desenvolvimento, temos diversas placas, temos o Starter Kit, que é uma placa da Remessas, tá? Que tem LCD, é bem completa. Temos uma outra placa da Remessas que é o StreamIt, tá? Que você consegue fazer um sistema rodando o H264 por software e enviando isso aí, fazendo throughput, tá? Per a internet. E a GRPitch, que é uma placa MBED Enabled, tá? Então, bem interessante esse cara aqui também pra ser utilizado aí pra aqueles que gostam do MBED, tá? Bom, em termos de software que a Remessas disponibiliza, né? Temos hoje aqui o CMC's RTOS Kit, tá? Então, tá lá na página da Remessas, é só baixar esse cara aqui, ele roda direto no E2 Studio, tá? É gratuito, tudo isso aqui. Temos uma outra promoção, uma outra coisa bastante interessante que é o FRTOS com o TES Guilhane, tá? Então, esse TES Guilhane, ele não é gratuito, mas pra esse sistema é gratuito, tá? Você pode utilizar ele pra fazer a interface HomeMáquina, ficam umas interfaces bem legais. No final aqui da apresentação eu vou mostrar alguns vídeos, tá? Ele rodando o TES Guilhane e outras aplicações de HMI. Pra vocês terem uma uma ideia do que eu tô falando aqui, ó, na página da da Remessas, vamos lá, vocês entrando aqui na página da Remessas vocês vão ver, ó, tem aqui o CMC's RTOS, tá? Ele roda em cima da placa StreamIt, aqui estão todos os packs que você precisa baixar pra utilizar esse cara. E hoje a gente tem em termos de drivers, né, disponível várias coisas, né, então tem desde a parte de SDK pra câmera, Ethernet, USB e aí por diante, tá? Então, usando esse RTOS da ARM, né, o RTX, você consegue fazer diversas aplicações aqui com o nosso com a nossa aplicação, com o nosso kit, né? Com o PRTOS, que é aquele que vem com suporte ao TES Guilhane, tá? Você também tem diversos pacotes, inclusive o pacote de GUI, tá? Que seria esse cara aqui, ó. Que depois eu vou mostrar pra vocês uma aplicação bastante interessante aí pra vocês utilizarem, tá? E passando pelo ARM MBED, né, então temos essa placa aqui que ela é uma placa pra você utilizar o compilador da própria MBED, tá? E tem diversos exemplos também, até exemplos de reconhecimento de face e aí por diante quando você pega essa GRPIT e coloca uma câmera, você consegue fazer algumas aplicações de reconhecimento de imagem e aí por diante com esse cara aqui, tá? É bem legal, bem interessante e bem simples de mexer também, até porque os códigos já estão prontos lá, tá? Então eu queria mostrar essas páginas aqui pra vocês darem uma olhada. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Acho que eu voltei muito aqui na apresentação. Voltou do início aqui a apresentação. Espera aí, a gente já volta lá. Alguns problemas aqui. Chegamos. Dá pra revisar. Beleza. Bom, e aí vamos dar uma parada aqui pra gente conversar um pouco também, né? Então, bom, eu mostrei pra vocês algumas coisas, algumas soluções que não são Linux, né? Vamos ver se vocês têm uma... Vocês vão se lembrar aí do que eu passei, né? Tá lá, a família RZA conta com o Cortex A9 a 400 MHz, né? O usuário pode se beneficiar desse poder de processamento utilizando um RTOS. Quais? Na verdade, são três, tá? Tá dois aí, mas são três, né? Três RTOS gratuitos que estão portados para esse item, tá? Não sei se vocês vão se lembrar, mas são três, tá? Eu coloquei dois aqui, mas são três, tá? Só pra... pra lembrar. Eu acho que eu escolhi a apresentação errada aqui no final. Eu vi que tem bastante gente colocando dois aqui, mas são três, tá? Vamos ver aqui se alguém já... já acertou. Isso aí, beleza. Agora aqui, ó. O Elder, né? Colocou aqui, ó. O Free RTOS, o MBED, opa, peraí. E o RTX, né? Que é o da... que é o da ARM, tá? Então, aqui no final só tá esses dois, mas tem mais o MBED aqui, tá? Então, é o CMC ZTOS. RTX, o Free RTOS e o MBED OS, tá? Então, depois a gente dá uma olhada aqui pra ver quem foi o primeiro aí que respondeu isso daqui, beleza? Só lembrando que tem o MBED aqui também. Eu peguei aqui. Pegou? Tem algum ganhador já? É, com essas três respostas tem o Henrique. O Henrique? Ah, então o Henrique. Aí, Henrique. Então, também aí levou uma placa do S7, tá? Eu vim colocando a apresentação errada aqui, eu acho, então não apareceu o MBED, mas é isso aí. É como você deu play, acho que ela carregou aí. É, não, mas tranquilo. Beleza. E agora vamos pra parte aí que é o mote da questão, que é o suporte ao Linux desse cara, né? Bom, ele tem integrado, então, até 10 MB de RAM, né? Então, rodar o Linux do jeito mais conhecido, né? Que é pegar praticamente todo o kernel e o file system e expandir isso na RAM, não seria factível desfazer nesse cara, né? Aí, pra isso, tem uma outra vertente do Linux, né? Que é o Linux Execute in Place. Ele é o Linux normal, é o mesmo kernel, é tudo igual, só que ele utiliza um sistema de arquivos, que é o AXFS, que ele consegue colocar a parte que é read-only do kernel e do sistema de arquivos rodando numa memória fixa, né? Numa memória flash. Então, pra esse caso, o que é feito? Na hora da compilação do Linux, usando essa metodologia, né? Usando esse sistema de arquivo, ele vai colocar toda a parte read-only nas quad SPIs que você colocar na sua placa. E aí, só a work area, né? Quer dizer, a área de manipulação, que não seria read-only, né? Ele coloca na RAM. Então, é isso que possibilita o uso do Linux. É o Linux normal, como vocês conhecem, tá? num sistema com pouca RAM, tá? Então, ele vai deixar essa possibilidade pra vocês, tá? O que você ganha e o que você tem de benefícios quando você vai pra essa abordagem? Bom, por ele não expandir isso na RAM, você vai ver que o tempo de boot dele é bem melhorado, tá? Então, você vai ter aí um tempo de boot de mais ou menos três segundos aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, pra vocês terem o acesso a essa tecnologia, vocês têm diversos sites da Renessas, tá? Pra terem uma ideia, vamos dar uma olhada aqui nos recursos, né? Então, temos aqui o Renessas Rules, tá? Com diversos application notes aqui, tá? Então, tem várias coisas aqui que a gente desenvolveu pra vocês. Tem o fórum, né? Pra vocês perguntarem aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Tem o Linux Linux, mostrando como utilizar o Linux XIP nas nossas placas de desenvolvimento, tá? Além disso, temos um GitHub com esses caras aqui pra vocês darem o clone e compilarem aí numa placa que vocês quiserem, né? Então, só pra mostrar aqui o... só pra vocês verem onde que a gente tem aqui os nossos recursos. o Nardo. Oi. Depois você consegue passar esses links pra gente? Com certeza. Os links, eles já estão na própria apresentação, tá? Ah, tá. Então, na apresentação vocês vão conseguir ver também. Tá? Beleza. Bom, basicamente é isso, então, né? O XIP vai rodar boa parte do código aqui na Quad SPI, tá? Com isso, ele consegue fazer com que uma implementação mínima, né? Mínima, eu falo em termos de kernel, ele tem um console via serial, né? Tem um timer ali pro kernel. Ele consegue rodar numa implementação de 1.5 mega de RAM, quer dizer, boa parte do kernel vai estar na Quad SPI, né? Então, boa parte dele vai estar na Quad SPI, mas com 1.5 mega de RAM você consegue rodar um Linux mínimo, né? Pra isso, né? A gente utiliza esse sistema de arquivo que é o AXFS. Então, você baixando, né? Dando um clone ali naquele BSP que tá no nosso GitHub, ele tem diversos scripts que já vão fazer essa configuração pra você. Além de compilar o Linux, ele vai colocar nesse sistema de arquivo também, tá? Então, ele utiliza o MMIU do Cortex-A9, né? Pra mapear também a Quad SPI, tá? E aí, com isso, você vai conseguir esses benefícios aí que eu citei. Então, esse aqui é um Linux Standard, onde você precisa expandir, né? O kernel dentro da sua SD-RAM ou DDR e aí por diante. E na Quad SPI, quer dizer, usando o Linux XIP, uma parte, né? Da... da... do kernel e do sistema de arquivo pode ficar na Quad SPI, né? Então, você utiliza menos RAM pra uma aplicação, tá? Essa aqui seria a ideia. E aí, com isso, você consegue, então, um tempo de boot bastante otimizado, tá? Você consegue um tempo de boot de até 3 segundos. A gente tem até um videozinho bem curto aí pra mostrar pra vocês o que que isso significa, tá? Fábio, você põe o videozinho aí pra gente ver? Vamos lá. É bem rápido mesmo, né? Eu falei pra vocês que era rápido. Então, em menos de 3 segundos eu tenho um Linux rodando, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, na parte de gráfico, né? De framework gráficos, eu acho que até teve algumas perguntas aí relacionadas a isso, né? A gente tem suporte de alguns frameworks, por exemplo, o Crank. O Crank é um software pago, tá? Mas é um software que te dá um design bem interessante de produto. O DirectFB, ele faz o uso direto do frame buffer do... de gráfico, tá? E aí, com isso, você consegue ter uma... vamos fazer um uso mais otimizado ali do frame buffer. e o QT. Então, dá pra usar essas três arquiteturas aqui, tá? Lógico, tem outras também, mas essas aqui são as mais usuais, pelo menos, pro nosso sistema, onde a gente tem mais ferramenta. Então, só pra ter uma ideia aqui de uma implementação bem simples, tá? É uma implementação onde a gente tem o kernel utilizando 1.5 mega, tá? Então, isso aqui ser o mínimo que a gente pode utilizar. pra cada aplicativo, pra cada app que você coloca no File System, ele vai utilizar um pouco mais aí de RAM, tá? USB, vamos, 300K, mais ou menos. E boa parte da memória, né? Principalmente pra aqueles que pretendem utilizar esse produto pra fazer a interface gráfica, boa parte da memória vai ser consumida pelos frame buffers, né? Então, dependendo do tamanho do LCD que você escolher, vai ter mais ou menos o uso de memória, né? Eu vi ali se Qt é tranquilo. Qt, ele utiliza bastante RAM, tá? Então, assim, pra cada widget que você coloca no Qt, ele vai começar a usar cada vez mais. Então, assim, Qt dá pra rodar, mas você tem que ver que, né? Você tem que saber manipular bem aí como vai ficar a sua tela. Bom, eu peguei, eu pincei aqui em um dos exemplos, tá? Se vocês forem verem naquelas páginas que eu passei pra vocês que estão disponíveis aqui na nossa apresentação, tá? Tem outros demos, inclusive demos de Qt, de Direct Frame Buffer e Crank, tá? Eu peguei um deles que é com Direct FB. Então, esse daqui é um Sonic que ele fica rodando, tem um videozinho, né? Ele fica rodando, o Sonic fica andando aqui e tal. É uma aplicação 2D simples e nesse caso aqui ele utiliza 1.2 MB de Quad SPI, tá? E em termos de RAM ele utiliza pouco menos de 5 MB, tá? Pra fazer rodar a aplicação inteira. Então, essa aqui é uma aplicação bastante interessante que mostra que você consegue aí rodar uma aplicação gráfica com animação, né? Quer dizer, você tem uma animação dos fones que estão andando aqui, os botões e tal. É uma aplicação touch com 5 MB de RAM, tá? Integrada. Então, isso aqui é uma aplicação bastante complexa se você for pensar bem em termos de cima embarcada, né? Se você for fazer isso com Cortex-M ou com RTOS você vai ver que é bastante complexo e você consegue fazer isso daí com 5 MB de RAM que é uma quantidade bem reduzida, né? Então, aqui tem o uso de CPU dá em torno aí de 12% de uso de CPU para fazer uma telinha dessa daqui. As telas mais simples ou telas 2D são as mais indicadas para esse tipo de produto, tá? Então, se você for fazer uma tela muito cheia de animação com muito 3D a gente tem outros processadores para isso daí. Esse daqui seria um intermediário entre um MCU e um MPU poderoso que você precisa fazer uma placa bastante complexa, tá? Bom, então nesse cara aí no DirectFB Sonic você vai ver que bastante do uso de memória foi jogado para Quad SPI então ficou o Linux XIP e o Advanced XIP File System que é o AXFS ele vai colocar tanto o DirectSB quanto os gráficos as imagens que estão aqui então vai ficar tudo aqui dentro e você usa menos de 5 MB de RAM para rodar essa aplicação, tá? Bom eu vi que teve uma pergunta aí que foi passando aqui no chat perguntando sobre H.264 tem uma solução de H.264 por software para esse item inclusive rodando em uma dessas nossas placas que é a Streamit ela tem esse nome justamente porque ela faz o streaming de vídeo em 4.264 via Ethernet então dá para fazer sim para aqueles que estão se perguntando como que eu compilo ou como que eu faço o uso desse Linux XIP naquelas páginas principalmente o GitHub você vai ver que você vai ter o BSP desse cara e nele você vai ter vários scripts inclusive acesso ao Build Root então você vai ter o Build Root e você vai escolher quais são os aplicativos que você vai utilizar é um sistema bastante simples para aqueles que já compilaram o Linux ou para aqueles que já mexeram com o Linux vocês vão ver que é bastante simples de mexer com esse ambiente aqui com o Build Root provavelmente vocês vão perguntar se tem suporte a Iopto tem também está lá na página do GitHub então tem os scripts do Iopto para ser utilizado com essa placa também tá bom então temos esses esse suporte aqui os recursos online foram aqueles que eu já mostrei para vocês então como eu falei durante aqui a gente tem os links para vocês acessarem então vai ser disponibilizada a apresentação vocês podem entrar nesses sites aqui que eu mostrei bom opa cortei aqui demais em termos do kernel do Linux que é disponibilizado para esse cara você tem o suporte ao Linux 4.9 que é um LTSI então quando você vai trabalhar com o Linux você tem alguns kernels que são mantidos pelo que são mantidos pelo Linux então você tem os que são o LTSI que é o Long Term Support tá então você tem o 4.9 que está dentro desse programa o 4.14 que também está dentro desse programa e a gente tinha um mais antigo que já tem End of Life que é o 3.14 então temos esses 3 kernels tá e aí com relação aos kernels a gente vai ter mais ou menos suporte do hardware que eu vou mostrar aí para vocês quais são os suportes até para vocês que forem testar a nossa plataforma saberem escolher qual kernel que vai ser utilizado tá bom bom nesse caso aqui só para mostrar como que é a estrutura de software então a gente tem os drivers do hardware os drivers dos periféricos disponíveis então os que estão em branco aqui é tudo aquilo que já tem o suporte no Linux já está pronto e os que estão em azul mais clarinho aqui ainda não está feito o driver não está pronto o driver então temos esse monte de periféricos prontos inclusive timers então dá para fazer PWM ADCs Ethernet USB SDIO e várias outras interfaces e aqui seria a estrutura para aqueles que querem testar a nossa plataforma a estrutura é o seguinte estou novo no negócio quero saber o que fazer bom primeiro você vai ter que ter então uma outra pergunta que eu vi aqui passando tem que ter um sistema Linux a gente indica o Ubuntu pode ser o 14.04 vai por diante acima desse qualquer um temos as páginas de suporte então temos o eLinux que é uma página onde você tem as instruções de como compilar as coisas então no eLinux o GitHub está o nosso BSP e o kernel está tudo disponível lá e o René Sajus para aquele que está com dúvidas sobre a plataforma você pode postar suas dúvidas lá que a gente responde então pegando aqui o source code vai ter vários scripts principalmente quando você pega um BSP pronto vários scripts que já vão compilar para você o Linux junto com o UBoot então tem lá o build root que você vai escolher qual kernel vai escolher quais são os aplicativos que você vai querer e ele tem as instruções ali no .sh ele vai compilar utilizando o toolchain o GCC Linaro e aí dependendo de qual kernel vai ser o GCC diferente mas aí já nos scripts já vão direcionar vocês para o lugar certo e para gravar o programa na placa tem que ter um JLink Lite porque ele vai ter que gravar a quad SPI que está fora da placa então você tem um item e aí você tem que gravar essa quad SPI certo bom só uma uma parada aqui para a gente ver essas essas diferenças você tem várias versões de kernel e qual eu deveria usar bom o kernel ele é mantido por um período de tempo então você tem um cara sendo mantido por mais tempo e outros que vão sendo lançados durante esse intervalo o último LTS foi o 3.14 esse cara já entrou em Age of Life quer dizer não vai ter mais suporte para ele e aí tem então o 4.14 que está em LTS e o 4.9 que está em LTS então a gente tem suporte para esses três caras como o desenvolvimento começou com o 3.14 a gente tem mais suporte de driver no 3.14 agora mas aos poucos estão sendo migrados os drivers de periférico para as outras versões também todos os caras aqui da linha do RZ tanto o A1L o A1LU e o A1LC são suportados por essas versões de kernel e lá no Renessas rules como eu mostrei para vocês tem também já um pacotinho prontinho só para você testar e não precisa compilar e tal é só um snapshot só para você analisar mas se você for utilizar para desenvolvimento mesmo é melhor pegar o que está no GitHub aqui são as diferenças entre o que tem em termos de driver os drivers aqui do Linux tem bastante suporte já de todos os kernels mas algumas coisas ainda não principalmente na parte de interface de câmera e geração de JPEG mas de resto praticamente está tudo pronto e alguns vou mostrar algumas aplicações aqui como eu falei para vocês tem tanto aplicação Linux quanto com RTOS e aí por diante então vamos dar uma uma olhada aqui bom primeiro falando em RTOS como eu falei para vocês o free RTOS a gente tem o Tese Viviani que é uma promoção que vocês pegam de graça essa aplicação aqui de interface gráfica é um cara bem legal você vai ver que tem interfaces bastante fluídas além disso da Ipago você tem o Crank Software que roda tanto no Linux XIP quanto no RTOS eu pedi agora para o Fábio viu Fábio você pode passar os vídeos aqui só para a gente dar uma ideia do Guiliani do Crank para o Fábio e aí para o Fábio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto